A poesia de hoje é do concurso Quero Meu Poema e foi escrita por Wallace Vital para a nossa inscrita aqui do canal Bárbara Moraes, uma grande poetisa com o pseudônimo Estrela do Amanhã. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos à família Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e hoje é dia de homenagear nossos inscritos no concurso Quero Meu Poema. E esta poesia foi escrita pelo nosso grande autor Wallace Vital para a Bárbara Moraes, a poetisa Estrela do Amanhã, que, por sinal, foi uma grande colaboradora aqui do nosso canal com textos poéticos lindíssimos. Inclusive, você poderá conferir a playlist com seus textos aqui no canal. Procure por Estrela do Amanhã. Estará aqui na descrição. E se você gosta de literatura e poesia, já te inscreve aqui e deixe aquele like legal. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Bárbara Moraes, querida poetisa, você que dança com as palavras como uma bailarina em uma exibição de gala, que versa com os versos como uma águia rasgando o céu. Escrever para ti, gaúcha, é como fazer um testamento dividindo o que eu tenho de mais valioso em palavras através do respeito, carinho e amizade que nutro por ti. Poetisa e amiga, querida, que em seus poemas fala do amor que brota dentro do seu ser e transborda através do seu lindo sorriso. Entendo que os poetas e poetisas são disseminadores através de suas escritas de paz que todos precisam ter, neste mundo tão carente de afeto. E é exatamente isso que você faz, minha cara, através dos seus belos textos. Continue a escrever, não pare, você é estrela do amanhã a nos guiar. O Alice Vital. Parabéns, Bárbara. Ou simplesmente Estrela do Amanhã. Estou muito feliz e honrado em recitar esta poesia escrita pelo grande Vital para você, pois sua colaboração com alguns textos para nós foi e é de grande valor aqui para o nosso canal. Aliás, para esta família Poesias e Luz. Família sim. Nós aqui tentamos sempre transmitir conhecimento, cultura e arte, além de amor, para todos que nos assistem da melhor forma possível. E com toda a humildade para estar sempre aprendendo com vocês. Continue nos assistindo e apoiando este canal. O seu apoio é fundamental para podermos continuar com o nosso projeto cada vez melhor. E como sempre, a dica de hoje é o livro que reúne as crônicas de Carlos Drummond de Andrade, escritas entre 1969 e 1984 para o Jornal do Brasil. Boca de Luar é o livro. Estou deixando o link aqui na descrição. Entre, confira e apoie o nosso canal, comprando através dos nossos links. Aqui na descrição também tem outras formas de você poder apoiar o nosso canal. Entre aqui na descrição e veja como. Para participar do concurso Quero Meu Poema é muito fácil. Basta você se inscrever, deixar o seu like legal e comentar neste vídeo. Assim você estará concorrendo a uma poesia toda semana. Deixe o seu comentário aqui e vai. Me despeço de vocês com a reflexão. Todas as nossas ações e palavras são exclusivamente nossa responsabilidade. Podem ser boas ou ruins. A escolha é sua. Faça a melhor escolha. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau.